Estar a presidente politicamente, porque se quer uma decisão política, e aí que se teme a palavra golpe. A palavra golpe. Quando eu a usei, fui recriminado por parlamentares. Só não pode usar a palavra golpe. Não posso. Por que não posso? Não vivemos mais na ditadura. Se eu tenho a afirmação que a Constituição está sendo desrespeitada, se eu tenho a afirmação que existe uma violação e que a melhor forma de traduzir essa realidade é uma expressão de todos conhecida. É golpe. Por que eu não posso usá-la? Quanto mais uma palavra se aproxima da realidade que se quer esconder, maior o incômodo que o seu uso traz. E é por isso que dizem que a tese do golpe é esdrúxula. Esdrúxula. Por quê? Ah, porque todo procedimento está sendo seguido de acordo com o Supremo. Procedimento? Não há procedimento sem substância. Se não há crime de responsabilidade, façam o processo com o procedimento mais perfeito do mundo. Sigam todos os prazos, as formalidades. Um processo existe para garantir a substância. Processo na sua forma, sem substância, não serve para nada. E aí dirá o relatório do senador Anastasia, onde já se viu o golpe com o direito de defesa. Eu já vi, já vi muitas injustiças na história, muitas praticadas com o direito de defesa. Ossaco e Vanzetti não foram punidos com o direito de defesa e com respeito aos ritos processuais dos Estados Unidos da América. Acusados injustamente apenas por serem idealistas. Foram condenados. E os processos de Moscou seguiram todos os ritos. Todos os ritos. No entanto, foi consumado um verdadeiro crime contra a humanidade. Há golpe com o direito de defesa, justamente para simular a sua legitimidade. E é o que ocorre nesse processo. Por isso, senhor presidente, para concluir. Afirmo. Está-se nesse momento condenando uma mulher honesta e inocente. Se está nesse momento, utilizando um pretexto jurídico para acusar uma presidente da República legitimamente eleita de atos que todos os governos anteriores praticaram. Se está cometendo uma injustiça histórica. Se está condenando um inocente. E eu agradeço, senhor presidente, a presidenta Dilma Rousseff, por ter me dado a oportunidade de fazer essa defesa. Agradeço, porque a história escreverá o que aqui aconteceu. E no futuro, quando meus netos me perguntarem, Avô, de que lado você está? Eu fiz o possível para defender a democracia, a Constituição, que tantos deram sua vida, foram torturados, inclusive a senhora presidenta da República, para conquistar. Não há crime de responsabilidade praticado pela senhora presidenta da República. O impeachment não se justifica. Se consumado, haverá um rompimento institucional. Se consumado, haverá, com a devida vênia, um golpe que manchará a nossa história. E que amanhã ou depois, seguramente, os que estiverem do lado certo, terão a cabeça erguida e dirão, como eu pretendo dizer, fiz o que pude pelo meu país, fiz o que pude pela que a Constituição não fosse rasgada. Quem não o fez, responderá pelos seus dados.